Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, um inscrito do canal pediu pra mim fazer um projeto pra ele de um telhado de 7 metros, 7 metros por 10. É um telhado em cima de uma laje, né? E o beiral dessa marquês é de 80 centímetros. Aí então, pessoal, deixa eu pegar aqui, 80 centímetros aqui, 80, é o beiral, certo? Aí pra estar executando esse telhado aqui, aí os terçamentos tá aqui, que nem frechal é 2,540, né? Aí, o outro frechal aqui, ó, são 4 peças de 4,50, que é 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Aí essa terça aqui, daqui até aqui, ó, 5,70. E essa outra, as duas terças aqui, 2,70 metros. E o espigão aqui, pessoal, já tá desenvolvido aqui a 5,14 metros, já no caimento. Pra você saber, no caimento, o espigão, não precisa calcular nada, é só colocar a altura, né? Que nem aqui, ó. É a distância daqui até aqui, ó, 3,50. Aí, 3,50. 3,5 vezes 0,40. Olha aqui, pessoal, deu 1,40, certo? Então, aqui tem 1,40. Ó, 1,40. Desenvolvido aqui, o caibo vai dar 3,77 metros. Então, o espigão aqui, ele vai subir 1,40 aqui também, ó. Certo? Ó lá, 1,40. Aí, ele, desenvolvido, vai dar 5,14 metros. Aqui já tá o espigão no caimento. Certo? Aí, ele pediu uma explicação como fazer a tesoura, né? Deixa eu trazer aqui pra vocês verem. Bom, aqui, ó, geralmente aqui é 7 centímetros, a altura aqui, ó. 7 por 10, certo? Daqui até aqui, ó. 7 centímetros. E o tijolo, hoje, é 10 centímetros, né, pessoal? Então, você pode considerar aqui, ó, a quina do caibo, aqui, ó. Certo? Que depois aqui vai, vai colocar as ripas aqui de 1,5 centímetro ou 2. Então, aqui, já vai ficar na altura certinha, correta, pra você colocar a pilha. Certo? E aqui tem um calço de 5 centímetros, certo? Calço de 5 centímetros. Essa peça aqui, ó, é uma peça de 5 por 15. E o tamanho dela, o tamanho dela é 5,40 metros, certo? 5,40 metros. Aí, o loró, o loró. Vamos ver se eu consigo pegar a medida aqui, ó. Ó, 2,71. Então, essa peça é de 3 metros, né, pessoal? Então, o lorózinho, essa peça é de 3 metros. A mão francesa aqui, é... Tá dando 95. Pode põe ela. 1 metro. As mãos francesas vai dar 1 metro. Então, isso daqui é a parte do orçamento. Aí, aqui, pessoal. Deixa eu... Deixa eu tirar aqui, ó, as ripas. Deixa eu tirar o Skyler. Pra gente olhar melhor aqui. Teve um espigão aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deve ser o Skyler. Não sei o que aconteceu aqui. Que o espigão daqui sumiu. Sumiu. Não sei por aqui. Mas... Mas... Não tem problema, não. Vai desse jeito mesmo. Eu desenhei tudo, mas é que... Acontece que... Que ele sumiu daqui, então... Já vamos já... Já consertar. Deixa eu pegar essa peça aqui. Deixa eu pegar um ponto de referência. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Essa daqui. Essa daqui. Vamos ver. Menos um. Menos um. Deixa eu já colocar lá. Que daí já fica... Fica tudo certinho. Olha aí. Vou apagar aqui agora. Então tá. Agora eu vou... Vou tirar a Zipa. E o Skyler. Pra gente dar uma olhada no telhado aqui. Bom, o telhado aqui, pessoal... Como ele é um telhado estreito. Ele é estreito. Eu coloquei três tesouras. Certo? Aqui tá um metro e meio. Uma tesoura da outra. Certo? É a distância que tá uma da outra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar dessa face. Na face. E lá. Tá com um metro e cinquenta e dois. Certo? É a distância que tá aqui. Não dá pra ver por... Por causa da... Da cor, né? Mas aqui tá um e cinquenta e dois. Então tá pertinho da outra. Aí aqui, depois, esse espigão, se quiser colocar uma mão francesa aqui, né? Pegando aqui do... Do pé do... Pontalete ali, vindo pra cá. Fazendo duas mãos francesas aí. Fica bacana. E aqui também, se quiser colocar um caibro aqui, ó. Pra travar. É... Deixa eu fazer aqui, ó. 2,05. Vou puxar ele aqui, ó. 2,05. Colocar uma corzinha nele aqui. Rapidinho. Madeiras. Mover. Colocar um caibro aqui pra travar. Certo? Ficar travadinho aí. Aí depois aqui é só colocar... Colocar as mãos francesas aqui, pessoal. Fica um telhadinho bacana. Né? Vai ficar bem reforçado. Não desenhei tudo. Pra não demorar muito. E... Olha aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa eu... Voltar... Aqui os caibros. E as ripas. E as ripas. Aí. Aí vai ficar assim, pessoal. Telhadinho bacana. Certo? E aqui, pessoal. O início da ripa, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vezes quatro. Aqui, pessoal. A primeira ripa. Daqui, ó. Medido daqui. Até aqui, ó. Tá com vinte e quatro. Mas pode ser vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vai depender da telha que você for usar. Beleza? Pra depois sair o beirãozinho aqui da telha. Ficou esse detalhe aí pra falar anteriormente aí. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link do curso. Abaixo aí pra vocês. Tendo um interesse em aprender a fazer esses projetos aqui, ó. Apresentar um projeto bacana aí pro seu cliente. O curso. Você vai aprender a fazer isso daqui. Falou, pessoal? Tamo junto e tchau, obrigado.